O vento não pode levar A esperança encontrei no teu olhar Os meus sonhos, areia não vai enterrar Porque a vida recebia te encontrar Os meus sonhos, o vento não pode levar A esperança encontrei no teu olhar Os meus sonhos, areia não vai enterrar Porque a vida recebia te encontrar